Transforme sua casa em um cinema, as imagens de alta definição e o som surround proporcionados pelo Home Theater Philips garantem um entretenimento incrível. Tudo isso graças ao aprimoramento HDMI, que fornece imagens extremamente nítidas. A função Double Bass garante que você escute os tons graves mais profundos. Ele captura frequências baixas e as recria na faixa audível do subwoofer, fornecendo som mais potente e incomparável e garantindo uma experiência de som completa e sem distorções. A tecnologia inovadora Full Sound da Philips restaura com fidelidade os detalhes sonoros de músicas compactadas em MP3 para que o CD reproduzido não apresente nenhuma distorção. O recurso Clear Voice deixa os diálogos de filmes e letras de músicas mais nítidas para que você não perca nada da diversão. Suas sessões de videoquê ficarão muito mais animadas com o karaokê com pontuação para esquentar as competições entre você e seus amigos. Home Theater Philips, diversão em alta definição. 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 O que é isso?